Boa tarde, bom dia, boa noite meu povo, tudo tranquilo? Nós também está tranquilo. Pessoal, começando mais um vídeo para vocês aí. Sejam bem-vindos aí no canal. Muito obrigado por assistir os vídeos, por compartilhar, por deixar o like para nós aí. Aí, hoje trouxemos ajudante na obra aí. Retomei, mano. Deixa o like, galera. A obra aí. E ele está de férias do colégio, de que vim me ajudar aí. Está aí me ajudando aí, ó. Vamos incentivar a criança a ir trabalhando desde pequeno. Porque ensina, né? Criança aprende. Melhor aprender essas coisas assim no serviço do que aprender outras coisas. Então ele está, pegava a arzinha e está aprendendo aí. Aí, ó. Show de bola. Só aqui, ó, vai ser um... Uma lavanderia. Ó, já enchi ali, ó. Então, então aqui vai ser... Vai ser uma lavanderia aqui. Para a dona dessa casa aqui, ó. E... Aqui desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Aqui vai ficar um canil aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Vai ficar dessa altura aqui, ó. Lá na ponta vai ser erguido mais um pouco. E aqui ela quis uma lavanderia pequenininha. Só para ela apanhar uma máquina aí, ó. Umas coisinhas assim, para ela... Que ali naquela casa não tem, ó. Espaço é curto ali. Então ela decidiu fazer aqui, ó. Aqui nessa parede aqui vai ficar uma janelinha. E essa parede aqui vai ficar inteira aberta. Ela vai apanhar uma porta de vidro. E a cobertura vai ser... Vai ser igual as duas aí. Vai ser o tipo uma meia aguinha. Então é isso aí, pessoal. Então, agora vamos terminar de encher ali. E vamos começar a erguer uns tijolinhos aí. Beleza, pessoal? Vamos acompanhando nós aí. Nós íamos trabalhando. E vamos lá. 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 E vamos lá, galera. Aí, ó. Aqui nessa ponta vai uma coluninha. De concreto. Já levantei um pouquinho aí, ó. Ali também já levantei, ó. Então, vai ficar assim. Vai ser só essas duas paredes aqui, ó. Aqui na frente, aqui, ó. Aqui vai ficar aberta. Vai ser uma porta de vidro que ela vai apanhar. E aqui, ó. E aqui, ó. Nessa parede aqui vai ser uma janela. Não sei o tamanho ainda. Ela vai ver o tamanho. E vai ser feita as coluninhas no canto ali. Ali também no canto. Aqui no canto mais um aqui, ó. Aqui no canto mais um aqui pra alinhar com esse aqui, ó. Vai ser alinhado com esse. Então, é isso aí, pessoal. Então, aí, ó. Tá começada a obra aí. Mais um pouquinho do nosso dia aí. Isso aí. Vamos na peleia, então. Mais um pouco. Então, galera. Então, esse foi o vídeo pra vocês aí. Nós, pro Dudu aí, nós estamos na peleia trabalhando aí. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal aí. Deixar o like pra nós aí. Que ajuda nós bastante aí. Então, é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Continua assistindo nossos vídeos aí. E até o próximo vídeo. Tchau.